Pessoal, tudo bem com vocês? Bom dia pessoal Esse aqui é meu filhão Acordamos cedo, né? Vamos pra luta, pro trabalho Mais um dia de serviço, fora Que Deus dê um bom dia pra cada um Não sei o horário que você vai assistir esse vídeo Um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite pra todos Vamos pro vídeo Um bom dia Bom pessoal, deixa eu falar pra vocês Dá uma claridade aqui É, saí do meu primeiro serviço Eu vou olhar aqui quantas horas Porque lá não teve como eu gravar pra vocês Agora são Meio dia e trinta e cinco É, agora eu vou lá vai ser Essa igreja aqui que você está vendo Aí aqui posso filmar Aí eu vou gravar Se eu for no supermercado também Talvez eu vou ter que ir Tem que ir no posto de gasolina e tal Aí eu gravo pra vocês também Então, bora lá Vou mostrar pra vocês aqui, ó Tá dando meio de quarenta quase Tá vendo? Eu olhei e foi por aqui Aí tá ali meu filho, né? Bebendo água Com água aqui mais perto E ele vai ter que me ajudar O jeitinho de lá Tudo playboy Vou limpar agora o altar aqui Mostra aqui pra você ver a bagunça Tem que me ouvir pra filmar aqui Pra mim, pessoal Abrir o portão lá da frente Pra ficar melhor Pra mim limpar Aí eu vou bater um álcool aqui E limpar Com álcool, né? Porque agora que esse negócio Desse vírus Tem que ser tudo no álcool, né? Aí eu bato no álcool Vem, tem aqui o altar Já fiz um fone organizando já Coloquei umas coisas Aqui tem outros vírus Tem muita coisa E eu faço assim Jogamos treino Vou limpando Eu limpei lá, pessoal O altar todinho Tá brilhando Limpei, tirei as teias de aranha Todinho Joguei cera aqui no altar Eu já tinha barrido Agora eu vou passar pano Já limpei as cadeiras também Agora eu vou correr um pano aqui Agora eu vou colocar esses Cestos ali no banheiro Já tô Coloquei meu menino pra rapar um pouco Vou colocar um aqui Olha aqui pra vocês verem O banheirinho já tá limpo Esse daqui Esse daqui também Já lavei as portas Tá até molhado, ó Pra cá também tá limpinho Ali é uma mancha mesmo, pessoal Agora eu já esfreguei esse pedaço aqui todinho Agora eu vou esfregar essa parte aqui da frente Já joguei sabão E agora falta jogar aqui boa E aí eu vou mostrar pra vocês Tchau, 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 tchau Tchau, tchau, tchau E aí Tchau, tchau, tchau Então pessoal, eu tô cansada, suada, morta em pé Como se diz Como se diz o ditado aqui, né Mas Consegui Lavei toda a igreja Já tá pronta Agora É embora pra casa Talvez vou passar ali no mercado Vou mostrar pra vocês agora Quantas horas são Só Já é Dez pras duas horas E mostrar pra vocês E mostrar pra vocês E mostrar pra vocês aqui, ó Já tá limpa a igreja Aquela lá é a parte da Da baguncinha Baguncinha organizada, viu Aqui eu vou Pagar a luz aqui Fechar as portas E Mostrar pra vocês Olha Resultado Ficou limpim, limpim, limpim Olha lá O altar ficou brilhando Tudo organizadinho Aqueles copinhos ali A gente põe mesmo Porque enche essa garrafinha de água Na hora do culto E É pelos pastores que sentam aqui Tomaram Olha pra vocês verem Tudo organizadinho Tudo limpinho Lavei os bancos tudinho Vocês mesmo viram, né Que tá tudo lavado Lá meu filho lá na porta Lavei aquele portão todinho Limpei aquele filtro Pus água ali nos Copos Naquele copeiro Ali é o lugar onde eles usam pra tocar Bati álcool nos todos esses microfones Então tá organizadinho Tudo limpinho 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 Aí Mostrar aqui pra vocês Aí é bom demais, né Quando tudo tá limpinho É Pus Saquinho no cesto Ali é meus trem Que eu vou levar agora pra casa Olha pra vocês verem aqui Como é que é a frente aqui A rua Pra cá Tem muita coisa em construção Aqui se chama O Alto do Bom Fim Agora eu vou fechar tudo Pra mim ir embora, né Talvez se eu passar no mercado Eu mostro pra vocês Então meus amores Finalizar esse vídeo por aqui com vocês Cheguei em casa Graças a Deus Agora eu vou ajeitar a minha casa Já tá tarde, né pessoal Acabei de chegar E não passei no supermercado Tava muito cansada Gente Eu não passei no supermercado Aí eu vou organizar minha casa Agora aguar as plantas lá da patroa E finalizo com vocês por aqui Até o próximo vídeo Convido a você que ainda não se inscreveu No meu canal Se inscreva Deixa like Comenta Interaje comigo aqui nos comentários Deixa bastante like Compartilha se puder Pra amigos e familiares Beijo no coração de cada um Eu amo vocês Tchau